Se ao inimigo temes combater Se estás em trevas e não tens poder Que a formosa luz de Deus procure em ti E serás feliz assim Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus procure em ti E serás feliz assim Se a tua fé é fraca no Senhor E não mostras fruto ou nenhum fervor Que a formosa luz de Deus procure em ti E serás feliz assim Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus procure em ti E serás feliz assim Se na luz estamos que divina a luz Se nos limpa sempre o sangue de Jesus Temos claridade em nosso coração E vivemos que a formosa luz Que a formosa luz de Deus procure em ti E serás feliz assim Se de Deus o espírito consolador Traz a luz Traz a luz do céu divino E serás feliz assim E serás feliz assim E serás feliz assim Se de Deus Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus Que a formosa luz de Deus procure em ti E serás feliz assim No meu barco a remar Sobre as ondas pelo mar Mesmo na bonança ou no furacão Não desejo mais parar Com a rede vou pescar Muitos peixes para o reino de Sião Vou pescar os pecadores para a Cristo Neste mundo cheio de honra Não mais desanimarei Minha rede lançarei Muitos peixes apanhando pro Senhor O meu barco não é bom De pescar não tenho dom E me dizem que não temo continuar Mas Jesus me quis mandar Tem um modo o Senhor Que é próprio do amor Ele usa dos remidos o menor Todo mundo me deixou E de mim se envergonhou Mas a rede vou pescar Pois é melhor Vou pescar os pecadores para a Cristo Neste mundo cheio de honra Neste mundo cheio de honra Não mais desanimarei Minha rede lançarei Muitos peixes apanhando pro Senhor Quando há um temporal E a pesca corre mal Novamente no meu barco vou pescar Pode ser que desta vez Eu não tenha mais perfeita Pois Jesus eu levo para me ensinar Vou pescar Vou pescar os pecadores para a Cristo Neste mundo cheio de honra Não mais desanimarei Minha rede lançarei Muitos peixes apanhando pro Senhor Acabando de pescar E deitado a pensar Tenho gozo pelo tempo que gastei Pois terei um galadão Pela pesca em sião Pelas almas que o mundo eu ganhei Vou pescar os pecadores para a Cristo Neste mundo cheio de honra Não mais desanimarei Minha rede lançarei Muitos peixes apanhando pro Senhor Fala do amor, rei Cristo Altice pecador Amor por todos visto Na cruz do Redentor Com alegria canta A paz que vem do céu A tua voz levanta Vem glória a Deus Cristo na cruz ganhou-nos Eterna salvação Com o sangue seu lavou-nos O rei da redenção O tempo é o rascado Caminhou-me o Jesus Na cruz embalgulhado No céu de luz Para os aflitos canta As bênçãos que Deus há A cruz embalgulhado A cruz embalgulhado A cruz embalgulhado Cristo na cruz embalgulhado Eterna salvação Eterna salvação Com o sangue seu lavou-nos O rei da redenção O rei da redenção No tempo é o rascado A cruz embalgulhado Caminhou-me o Jesus A cruz embalgulhado A cruz embalgulhado Canta com confiança A vida no além Canta no fogo do dia E quando a noite vem Em Cristo harmonia Como Deus se obtém Cristo na cruz Ganhou-nos Eterna salvação Com o sangue seu lavou-nos O rei da redenção No tempo é o rascado Caminhou-me o Jesus Na cruz embalgulhado No céu que cruz Caminhou-me o Jesus